Fala, galera! O filme mais misterioso do ano finalmente ganhou sua primeira prévia. Eu sou Pablo Bazzarello, crítico de cinema do Cinepop, e hoje nós vamos falar sobre um trailer. Mãe, ou Mother, ponto de exclamação, é um novo filme do Dary Aronofsky, protagonizado por Jennifer Lawrence e grande elenco. Um filme por vários motivos desperta a nossa curiosidade. Primeiro, por ser o novo trabalho do Dary Aronofsky, ser anista extremamente prestigiado de filmes como Pee, Reckin e o Tarunsonho, O Lutador e Cisne Negro. E segundo, por causa do elenco, que além da Jennifer Lawrence, vencedora do Oscar, nós temos Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Eddie Harris, entre outros. Aqui nesse vídeo, nós vamos analisar algumas cenas contidas no trailer. Portanto, se você não quer saber absolutamente nada nesse filme, nem assistir ao trailer, espere até o dia 21 de setembro, quando é a estreia, e volte aqui nesse vídeo para ver se nossas teorias, nossas especulações estavam certas. Fora isso, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o canal da Paramount Oficial do Brasil, onde você encontra o trailer para o filme dublado e legendado. Bom, vamos assistir, vou assistir aqui o trailer comentando para vocês cena a cena. Antes, um comentário, é óbvia a referência, logo de cara, a referência que o Dary Aronofsky está querendo fazer ao bebê de Rosemary. Referência barra homenagem, né? Por várias situações, por vários personagens, a estrutura do filme é basicamente o bebê de Rosemary 2017. Então, vamos ao trailer. Bom, logo de cara, a gente vê o casal interpretado pela Jennifer Lawrence e o Javier Bardem. Eles acabaram de se mudar para uma nova casa e eles estão reformando essa casa. Por essa cena da janela, nós podemos ver que é uma moradia rural. É uma residência rural, tem muito mato ali em volta, muito capim, uma floresta, muito verde em volta. Assim como o bebê de Rosemary, nós temos um jovem casal que se muda para uma nova moradia. No caso do bebê de Rosemary, era o edifício Dakota em Nova York. É um apartamento, aqui é uma casa, então essa é uma diferença. O bebê de Rosemary era mais urbano e esse aqui parece ser uma coisa mais rural. Mas nós temos um casal começando uma nova vida, digamos. Essa acha estranho o comportamento do marido. Assim como o bebê de Rosemary, a figura do homem é uma figura dúbia e a figura da mulher é o pilar. É a estrutura, o cerne dessa história, é a figura com quem a gente se identifica, é a bússola moral e é o nosso guia durante essa jornada. Olha, o personagem do Ed Harris chegou. Agora chega a Michelle Pfeiffer. Vão chegando convidados na casa, pessoas estranhas. A Michelle Pfeiffer está intimidadora nessa cena. Corri com o Doranovic. Nós podemos ver feridas, sangue na casa. Parece que realmente a casa vai ser uma entidade viva no filme, né? Como eu falei, talvez a diferença, mas nem tanta diferença assim para o bebê de Rosemary é o fato de que aqui nós não temos uma gestação propriamente dita. Olha, tem uma cena aqui que a Jennifer Lawrence acha uma foto do marido dela na bolsa desses estranhos que estão visitando. Essa insanidade que circunda o casal remete também muito ao bebê de Rosemary, porque no bebê de Rosemary nós tínhamos os vizinhos, nós tínhamos pessoas ligadas ao mundo deles que não eram quem diziam ser e eram figuras que estavam acomodadas com o marido contra a esposa por esse ideal maior de trazer o anticristo à Terra. Aqui, aparentemente, acontece a mesma coisa. Esses estranhos talvez não sejam tão estranhos assim. Pelo fato de terem uma foto do marido na mala, talvez sejam conhecidos dele e estejam acomodados com ele numa espécie de seita, numa espécie de grupo, num plano maior, digamos assim, que a esposa não está ciente ainda. Essa cena que talvez demonstre que realmente algo está tentando passar para o nosso mundo. A parede ruindo, algo empurrando atrás da parede como se realmente fosse o momento do nascimento. O momento que eu falei da casa parece que está viva realmente, parece que é uma entidade pulsante, sai sangue de dentro da lâmpada, ela vai encontrando sangue no tapete, a parede sangra, então parece que a casa é um elemento vivo. Exala fertilidade, sexualidade, nós temos aquela cena que tem a Michelle Fieber e o Eddie Harris se agarrando no sofá, em plena luz do dia, na frente de todos, sem ligar para quem veja e quem não veja. Parece que alguém pegou a desnuflada, talvez seja a Jennifer Lawrence, está num momento um pouco mais íntimo ali, ela já está com a saia levantada, aparecendo assim para a liga. E tem muitas essas frases de concepção, de gestação. Tem tudo para ser a versão do Miguel de Rosemary de 2017. Tem uma coisa que me incomoda aqui nesse trailer, um detalhe mínimo. A cena onde a casa vai escurecendo, vai ficando chamoscada, como se tivesse passado por um incêndio, como se a casa estivesse voltando à velha forma. Talvez seja a forma da casa, antes da reforma que o Javier Bardem fez. Então, essa cena é uma cena de efeitos especiais. Eu acho que o filme não necessitaria de efeitos visuais. O filme poderia ser um terror à moda antiga. Eu acho que quando usam muitos efeitos visuais no filme, ele tende a estragar o filme, na verdade. O terror é um gênero que pode ser destruído por uso de efeitos especiais. E nessa cena me incomodou o fato de ele estarem usando efeitos visuais nessa cena. Nesse momento. Espero que seja só nesse momento. Espero que, de repente, seja um momento só para o trailer, que nem esteja incluído no filme. Porque se o filme descambar para um festival de efeitos especiais, como foi, por exemplo, Colina Escarlate, e outros filmes do gênero, eu acho que perde um pouco do impacto, até mesmo visual. Mas também pode ser uma situação onde revele a verdadeira face, digamos, da casa. A Jennifer Lawrence pode achar que a casa foi reformada, mas, na verdade, a casa está só mascarada. E pode ser que a casa também mude de sentimentos. Conforme a negatividade se acumula no ambiente, a casa comece a voltar a ficar feia, né? E como se aquela beleza fosse superficial, né? Não fosse o que a casa é de verdade. A casa, eu acho que vai ser um fator muito importante nessa história, né? Talvez até mais do que os personagens. Bom, esse foi o trailer do Mãe. Essas foram as nossas considerações. Eu acho, inclusive, que o título Mãe se refere à casa, e não a nenhuma outra personagem. Eu acho que a mãe do filme é a casa, né? E essa talvez seja a diferença do bebê de Rosemary, né? A mãe do bebê de Rosemary era a personagem que é a casa. Mas, por outro lado, eu acho que ela está intimamente ligada aos protagonistas, em especial a Jennifer Lawrence. Bom, essas foram as nossas considerações do trailer de Mãe. Nós podemos estar incrivelmente equivocados. O Darren Aronofsky pode estar querendo puxar o tapete debaixo dos nossos pés e ser uma coisa totalmente diferente. Pode ser um filme muito mais psicológico do que a gente imagina e não tão explícito. Porque para esse primeiro trailer, parece ser uma coisa com tons sobrenaturais, assim como foi o bebê de Rosemary. Mas o bebê de Rosemary tratou um tema sobrenatural de uma forma muito crível. Eu espero que seja isso que o Darren Aronofsky consiga fazer nesse filme. Porque, como eu falei, o uso de efeitos especiais tende a eliminar esse fator crível e empurrar cada vez mais para um lado fantástico, onde a gente não tem tanta identificação com o que é apresentado na tela. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar se vocês gostaram desse vídeo. Indique para os amigos, ative a notificação do Cinepop para cada vídeo, cada crítica, cada matéria, cada especial que a gente fizer. Vocês ficarem sabendo. Não esqueçam de visitar o site, ler nossas críticas, nossas notícias diárias, nossas matérias sobre tudo o que acontece no mundo da sétima arte. E é isso aí, galera. Ficamos por aí. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até lá. Não esqueçam de conferir Mãe no dia 21 de setembro nos cinemas brasileiros.